Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu trouxe a minha mãe Tudo bem? Pra reagir a MC Doguinha Eu expliquei pra ela, eu nunca ouvi a música inteira, eu ouvi só um pedacinho que tem no Musicly Mas eu expliquei pra ela, que é um menino que tem 8 anos e que tem uma música, né? Então eu vou mostrar pra ela e eu vou ver o que ela acha, tá? Peraí que eu tô abrindo aqui Esse aqui, ó Tá Esse aqui Bonitinho E eu acho que essa é a mãe que ele faz Essa é para descobrir Ah, eu não acho apropriado E agora, o que você achou? Eu achei que... Eu vou mostrar para o resto Um menino de 8 anos que quer se passar por um... Cara que não é... Eu não acho que... Eu não sei... Falar de sacanagem, mostrar um popozão pra cima Com um carro Tipo... Eu não sei se ele fez isso, tipo, se ele sabe o que ele tá falando, eu não sei Ou se é... Tá, vai, vamos, tchau É, tá, vai, vamos, tchau Tá rindo do que, né, Gris? Não é engraçado É, tu rindo? É, tu rindo? É, eu não tô rindo Eu tô rindo E por 8 anos ele vai tá fazendo outras coisas, preocupado com outras coisas Toguinha Nem saiu das fraldas, hein, Toguinha Nossa Ele vai invadir a casa dela É uma gracinha se ele se comportasse de acordo com a idade dele Eu achava que ele tinha 6 anos no meu dedo, quando ele tinha ele Sei lá, na minha época Basicamente acabou, ele vai ficar repetindo As crianças dessa idade se juntavam em grupo pra fazer música infantil Que daí era o balão mágico, né, super, fantástico, amigo, vem, meu ursinho querido Meu companheirinho, ursinho, pimpão, hoje as crianças dessa idade tão falando de sacanagem Eu acho triste Mas tu acha... Acho completamente inapropriado pra idade desse menino Eu devia tá cantando, vem, meu ursinho querido, sei lá, o que eu quero dizer é música infantil, né Isso aí não é música infantil Eu ia achar feio se fosse um cara de vinte e poucos anos A minha mãe não gosta de nenhum funk, tá? Acho que é a... não É, não, eu não tenho nada contra o ritmo, nada disso O que eu não gosto é da vulgaridade das letras É, isso mesmo É uma letra de palavrão Só fala baixaria Não é, acho legal Mas aí, é o livro pequenino É o que eu tô falando, ele devia tá num... fazendo música infantil Da Pepa Porque ele sabe cantar, só que ele podia tá cantando É, podia tá... MC Doguinha Achei feio Ah tá Quer treinar de ver ou já acabamos por aqui? Ah, eu não preciso ver mais que isso Falta trinta segundos pra acabar Mas de certo, você faz um monte de bobagem, de palavrão É, é basicamente que ele continua falando a mesma coisa que ele tava dizendo antes E acaba Você tem alguma coisa pra falar? Eu já falo tudo Ah, falar palavrão e essas bobagens é feio Não acho bonito Não acho que isso é uma letra de música Eu não considero música isso, pra falar a verdade Não o funk em si Que é um ritmo, é um estilo musical, tá tudo certo Agora, esse monte de letra falando um monte de palavrão Diminuindo A mulher, a mulher como um objeto, enfim Eu não acho bonito Tá, bom gente Minha mãe achou isso Esse foi o vídeo Eu não tinha ouvido a música toda ainda, então também vi o resto da música E tu, o que que tu achou? Ah, eu não achei nada Eu achei que fala muito palavrão e que ele é muito pequenininho O ritmo é legal, eu gostei Isso que eu falei O ritmo, o funk em si não é o problema Eu lembro, elas são as letras vulgares que não agregam Vídeo, galera Se vocês quiserem mais vídeos com a minha mãe, vocês comentem aqui Não Vocês podem botar funks que eu boto pra ela reagir, tá bom? Não, não, não Sim Pode colocar Me segue em todas as minhas redes sociais É tudo uma Woutman Quer que eu te divulgue também, mãe? Não, obrigada Clica aqui no canal Ativa o sininho Porque o Youtube às vezes não envia as notificações Curte o vídeo, né mãe? Dá um joinha 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 Like, joinha E é isso Um beijão Tchau Valeu, galera